Olha, uma parceria do BANDES, o Banco de Desenvolvimento aqui do Espírito Santo e da Câmara dos Dirigentes Logistas, a CDL de Linhares, tem levado a micro e pequenas empresas aqui do município, linhas de crédito para investimento e também capital de giro. Para falar sobre esse assunto, está comigo o representante do BANDES, o consultor do banco, César Tadeu Guimarães. Tudo bem, César? Tudo jóia, e você? César, o BANDES já tem essa parceria com a CDL já há muitos anos aqui em Linhares, né? Essa parceria se iniciou em outubro de 2008. Em outubro agora a gente vai fazer oito anos de parceria. Oito anos de presença mais forte aqui na região. E o comércio de Linhares, que é um comércio bastante forte, né? Em comparação com o comércio de outras regiões. Exatamente. O foco da parceria foi justamente essa. Junto à CDL, trazer acessibilidade aos comerciantes das linhas do banco. Pois é, agora falando especificamente dessas linhas de crédito, né? Para investimento e capital de giro que vocês estão oferecendo entre o BANDES junto com o CDL. Qual o diferencial dessa linha para o comerciante, para o micro e pequeno empreendedor aqui da região? É porque assim, a gente não tem limite, né? Então a gente beneficia tanto o pequeno, como o micro, como o médio. E são linhas que trazem uma certa carência para o comerciante começar a pagar. A taxa de juros varia de 1,2% até 1,6%. Baixíssimo, né? Em comparação. Exatamente. Então nós temos prazos razoáveis que vão até 36 meses para capital de giro e até 60 meses para investimento fixo. Agora, como é que o empresário pode proceder para apresentar um projeto? É preciso fazer uma avaliação dessa proposta? Como é que é feito isso? Exatamente. Primeiramente, ele tem que estar de acordo com a legalidade, né? Ele tem que ter todos os documentos necessários para ele estar funcionando de acordo com a lei e procurarmos. Através, a gente vai definir um limite para ele. Hoje, nosso limite de capital de giro aberto é de 100 mil reais. Caso haja necessidade de um valor maior, a gente faz uma avaliação prévia também para poder pedir autorização do banco e para investimento fixo, até 200 mil. Até 200 mil? Até 200 mil. Isso a gente chama da linha de varejo comum da gente, né? Mas a gente trabalha com valores muito maiores. Entendi. E no momento de dificuldade que a gente vive, eu acho que para o comércio, então, que também tem passado em maus bocados em função desse arrocho econômico, é uma excelente oportunidade, né? Exatamente. Esses limites, eles vêm de acordo, de encontro ao comerciante, porque é justamente os valores que é procurado por eles. Então, a gente financia até 100 mil para capital de giro e para melhorias em investimentos, máquinas e equipamentos, reforma, relocação de empresa. Olha que bacana. Como é que tem sido a adesão? O pessoal tem procurado? Tem, tem sim. A gente, é como eu falei, a gente já vem há oito anos trabalhando, né? Essa carteira aqui em Linhares. Nesse primeiro semestre, nós tivemos uma certa resistência, um pouco ainda, porque ele nem sabe o que vai ser, né, da economia. Muita insegurança, né? Exatamente. Mas nesse segundo semestre agora, para esse segundo semestre, nós já temos uma perspectiva muito maior de financiamento. Perfeito. Eu queria aproveitar até a sua presença, você como atuante num banco de fomento. Como é que está a perspectiva agora para 2016? A gente vive um momento de turbulência política ainda e a economia, a economia também com algumas situações ainda indefinidas, mas, enfim, como é que está a perspectiva do BANDES aqui na região para os próximos meses e até início de 2017? A gente pede que as pessoas procurem, né? Que os comerciantes, que os associados da CDL nos procurem, porque nós estamos com recurso para ser liberado. Quer dizer, hoje nós não temos escassez de recurso. Às vezes o que falta é a procura. Então, você que é comerciante, você que tem seu comércio, que é prestador de serviço, que também trabalha na área produtiva de indústria, procure-nos. Entendi. Quem não sabe ainda os procedimentos, basta ir até a agência lá e tomar as informações, imagina. Exatamente. Todas as quintas-feiras eu faço atendimento permanente na CDL. Então, eu fico o dia inteiro, às vezes, ficando até na sexta-feira, para atender essa demanda. A CDL que fica ali na Nogueira da Gama, né? No bairro Colina. Exatamente. Ali no Tobogã, na descida do Tobogã. Exatamente. Depois da Câmara Municipal, é só procurar as quintas-feiras e tirar todas as dúvidas. Isso. A gente pede para que tenha um atendimento melhor, que ligue antecipadamente, marque a agenda do horário. E a gente faz o atendimento personalizado para cada cliente. Entendi. Não importa o tamanho da empresa, vocês têm recursos para emprestar, seja qual ela for o tamanho. Exatamente. A gente gostaria de frisar também que os nossos atendimentos lá, para você que também não é associado ao CDL, procure-os. Entendi. Vá conhecer a entidade, vai conhecer a associação. Então, não é essa necessidade de ser associado para... Não. A nossa prioridade de atendimento é para o associado. Mas a gente não faz essa distinção em termos de atendimento. Então, e é uma oportunidade também para quem ainda não é associado conhecer o serviço. Porque a CDL, ela não é somente para consulta. Claro. Ela oferece uma gama de serviços. Entendi. E a parceria do BANES é uma delas. Exatamente isso. Se aproximar um pouco mais aqui da região, né? Agora, César, as pessoas, empresários, comerciantes da região, não só de Linhares, que é Soritama e Rio Baranal, que estiveram nos acompanhando, também podem aderir a essas linhas aqui na região? Pode, pode certamente. Hoje, na verdade, nós já atendemos Rio Baranal, Soritama, Aracruz, outras cidades. Não no mesmo molde da parceria da CDL, mas a gente atende. É aberto todo mundo. Que bom. O BANES pertinho da gente, né? Há alguns anos a gente tinha que sair daqui para ir à vitória, para, enfim, dar a entrada e fazer algum pedido. Hoje, bem mais perto de casa, né? Exatamente. Tá certo. Quero agradecer muito aqui a presença do César Tadeu Guimarães, que é consultor do BANES, falando dessa linha de crédito, tanto para investimento quanto para capital de giro. Um momento que a gente precisa de crédito na praça, economia um pouco retraída. Mas imagino que é uma situação passageira, né, César? É, a gente tem que acreditar que seja, né? Porque realmente a gente está vivendo um momento difícil. Eu acho que nos próximos seis meses, acho que até o final do ano, a gente tem uma perspectiva aí, não de melhora, mas a gente torce para que pelo menos se mantenha. Entendi. Para no ano que vem a gente estar aí acreditando que vai acontecer alguma melhor. E retomar, né? Exatamente. Retomar e comer. César, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tá certo, minha gente. Esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal. O e-mail para mandar sugestões é pautalinhares.com. O WhatsApp tem um número aí aparecendo no seu televisor, 998506060. Mande lá suas sugestões, vídeos, fotos e os assuntos aqui para o nosso telejornal. Veja também o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com.br TVC Linhares e também no YouTube. O telefone da redação é o 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri